Cê quer saber, o tempo voa depressa E pra valer a gente segue sem pressa Mas passará A vida é boa e também é breve Sentir o toque da garoa na sua pele Em qualquer lugar Sorrir à toa é bom lembrar Da sua mãe te chamando pra jantar Antes de dormir te senti para sonhar Se superar Eu sou adulto, mas me sinto criança Meu peito vibra como na minha infância Mas a pressa de vencer me invade Quero acender as luzes da cidade Quero olhar pro céu e me apaixonar Sentir o vento e ouvir as ondas do mar Vento que me leve, que me carregue Preciso sair, preciso chegar Preciso encontrar um outro lugar Onde eu possa ser livre pra voar Preciso sair, preciso chegar Preciso encontrar um outro lugar Onde eu possa ser livre pra voar 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 Desse que era um outro lugar